Olha a granada! Alvorada! Vamo, guerreiro! Sai da barraca! Bora, guerreiro! Bora, recluta! Corta, levanta, levanta, recluta! Levanta! Sai daqui! Sai daqui! Que isso, gente? Que isso, gente? Que que tá acontecendo? É guerra! É guerra, gente! Meu Deus do céu! Bora, recluta! Sai da barraca, recluta! Sai da barraca, recluta! É pra entrar em forma de calça, cotuna e fuzil, guerreiro! Sai daqui! Vai, guerreiro! Sim, senhor, sargento! Sim, senhor! Ô, gente! Cadê meu fuzil? Ô, gente! Cadê meu fuzil? Quem pegou? Quem pegou? Olha só o que que eu acabei de achar aqui! Um fuzil aqui no chão, senhores! Era de quem esse fuzil? Era de quem? Ainda bem que só achou meu fuzil, sargento! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Seu fuzil, guerreiro! Quem disse que o fuzil é seu, guerreiro? Quem disse? O fuzil é meu, guerreiro! Quem achou foi eu! O fuzil é meu! Sai daqui, guerreiro! Desce pro um! Como que eu vou entrar em forma sem fuzil? Já falei, guerreiro! Fuzil não é seu, não? Sai daqui, guerreiro! Vai entrar em forma atual! Sai daqui! Sai daqui! Sai logo, sai logo! Senhores! Por que que eu falei sobre o cuidado com armamento? Hein? O que que eu falei? Ô, sargento! O senhor falou pra não deixar o armamento jogado, pra gente dormir junto com eles, sargento! Isso mesmo, isso mesmo! Mas, o companheiro de vocês ali, 606 Enzo, deixou o fuzil jogado na barraca! Né, Enzo? Se acusa! Eu não me deixei jogado, não! O senhor que viu e pegou! Como é que é, guerreiro? Tá ponderando? Tá errado e ainda tá achando ruim? Ô, guerreiro, vai sentando e levantando enquanto eu falo! Então, senhores! Graças ao meia 0,1 Enzo, nós vamos fazer uma corridinha michuruca de 8km até a Lagoa, tomar um banho gelado e voltar pra cá! Entendido? Ô, Enzo! Pronto, sargento! Vem cá pegar seu armamento! Seu bizonho! Seu monstro! Sim, senhor, sargento! Sim, senhor! Toma essa porcaria desse armamento aqui, guerreiro! Obrigado, sargento! Obrigado! Deixou o fuzil cair, seu monstro! Cai junto! Cai junto! E a tropa inteira também! Cai junto! Cai junto! Sim, senhor, sargento! Sim, senhor! 58... 59... 60! Excelente, senhores! Excelente! O dia começou hoje do jeito que eu gosto! 60 flex pra esquentar o sangue e agora corrida em michuruca de 8km! Muito bom, senhores! Muito bom! Tudo graças ao meia 0,1 Enzo! Né, Enzo? Sim, senhor! Mas não foi por querer, não! Não foi por querer, não! Eu sei, guerreiro! Eu sei que não foi por querer, não! Eu sei! Tem uma força maligna em você que faz você fazer essas coisas! Mas se preocupe não, Enzo! Até o final do campo eu vou arrancar essa força maligna de você! Essa bizonhice! O nome dessa força é bizonhice! Até o final do campo eu arranco ela de você! Entendido? Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Grupamento sentindo! Grupamento sentindo! Grupamento sentindo! Grupamento sentindo! Grupamento sentindo! Em direção à água! Acelerado! Uh! Xerife! Sai de forma! Puxa a canção! Sim, senhor, senhores! Sim, senhor! Esquerda! 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 Direita! Esquerda! Botei meu fuzil para cantar papum! Opa! Opa! Pode parar, guerreiro! Pode parar! Parou! Parou! Só conhece essa canção, guerreiro? Arrego! Toda vez que eu peço para puxar uma canção, você puxa essa canção, botei meu fuzil para tentar papum! Fechou o saco já, guerreiro! Ninguém mais alguém tem ouvido essa canção, não! Acabou, guerreiro! Acabou! Troca de canção! Não é para cantar essa canção no campo que mais, senhores! Não quero ouvir essa canção no campo mais! Entendido? Opa! Sim, senhor, sargento! Sim, senhor! Vou puxar outra! Bicho danado para gostar de acampamento! É o sargento! É o sargento! Bicho danado para gostar de flexão! É o capitão! É o capitão! Muito bom, senhores! Chegamos no fim do TFM aqui agora! Corridinha de 8KMs, 60 flexões e banho na lagoa! Olha para vocês verem! Que colônia de férias mesurada, hein, senhores! Que colônia de férias! Muito bom, né, senhores? Muito bom isso aqui, não tá? Tá o mel, não tá, senhores? Tá o mel! Sim, senhor, sargento! Tá o mel! Tá o mel! Como é que é, Enzo? Tá o mel! Tá o mel! Para flexão! Um, dois! O zero é meu! O resto é nosso! Bom, senhores! Muito bom! Mais 60 flexões aqui! Ainda tá o mel, Enzo? Tá o mel! Não, senhor, sargento! Não, senhor, sargento! Eu tô custando segurar o fuzil! Bom, guerreiro! Bom! Mel o caramba, guerreiro! Quer me fuder, porra? Chega lá no quartel e todo mundo falando O Campo Santo de Matias tava o mel! Como é que eu fico no meio da galera? Tá de sacanagem, né? Um mel! Um mel! Senhores! Vocês tem 30 segundos pra colocar a farda e eles vão em forma! Entendido? Sim, senhor, sargento! E o café da manhã? Eu tô morrendo de fome, sargento! Hoje não tem café da manhã não, guerreiro! Tem não! Hoje tem pista de sobrevivência! O famoso Sopão do Campo! Hoje você vai tomar a melhor sopa da sua vida, guerreiro! É hoje? É hoje, sargento? É hoje, Enzo! É hoje! Me aguarde, guerreiro! Me aguarde! Então você tem sopa, tem ovo cru, tem pedaço de cabeça de galinha... Se prepare! Se prepare! Fala, parceiro! Tranquilo? Sargento Matias aqui! Vai fazer a prova da ESA? Então não deixe de conhecer o Método QR, Curso Preparatório para a ESA, guerreiro! É o único curso do Brasil que custa 297 reais e que envia um livro pra sua casa com mais de 700 questões de provas anteriores da ESA. Então, parceiro, não perca tempo! Já clique no link aqui embaixo e confira o Método QR.